Música Oi gente, eu estou na loja única, na Alameda dos Zumbuzeiros, aqui no Caminho das Ávores. O intuito desse encontro é fazer uma comemoração dupla, aliás, uma comemoração tripla. A loja única, gente, a única, persianas, que trabalha com a linha da Luxaflex, que trabalha com papéis de parede e também com cortina de vidro, comemora um ano instalada aqui na Alameda dos Zumbuzeiros. Além disso, hoje nós estamos comemorando o lançamento da revista Conceito Aver Paris, e foi um privilégio desenvolver essa edição. Uma edição que pude dividir com a minha filha, Natália Velami, que morava há algum tempo em Paris e me apresentou a sua Paris. Eu dediquei essa revista a ela, tive o privilégio de conhecer Cantos e Recantos de Paris. Para hoje, dividi com vocês, espectadores do Tudo Aver, leitores da revista Conceito Aver, isso que, para mim, é o grande prazer da minha vida, dividir conhecimento, cultura, arte, design, gastronomia, moda, enfim, comportamento. Tivemos também, no desenvolvimento dessa edição, a participação do Estúdio Gato Louco. Paula Reis e Lucas Assis foram para Paris para cobrir essa edição muito especial. Vamos conferir? Música Monde osébillé de rigueur, intrigues enflammées, como se não pleuva, Devant ma porte, prétendants et jeunes premiers, como se não pleuva, Nuets de diamants, poèmes posés sur mon cheveu, como se não pleuva, Desprésents chaque jour, como se não pleuva, De l'amour, como se não pleuva, A toi qui me voa mignonne, mantendu genoufangeu. A Dilson, Claudinha, é muito bom estar aqui com vocês hoje, essa noite tão especial, né? Uma noite de comemorações, a noite que a gente comemora esse um ano de instalação da única aqui na Alameda dos Umbuzeiros, né? Essa comemoração do lançamento da revista Conceito Aver e para coroar tudo isso, Essa noite também é aniversário de Adilson Galvão. Mas eu queria, gente, além de todos os motivos que a gente tem essa noite para comemorar, Falar um pouco do sucesso do trabalho e desse crescimento que vocês vêm desenvolvendo Dentro do trabalho da única ao longo dos anos da empresa. Vocês acabaram de chegar de Dubai, né? Uma viagem onde a única foi uma das premiadas, uma das empresas mais atuantes Dentro da venda, da pós-venda, do comprometimento e de tudo isso que vocês oferecem ao mercado baiano. Eu queria que você me contasse, Adilson, como é que você encara esse reconhecimento? Que eu acho muito bacana a gente falar de reconhecimento, Porque, afinal de contas, é a forma que a gente tem também de aliviar Aquelas dores de cabeça do dia a dia, né? Me conte um pouquinho isso. Um ano de loja única aqui na Alameda dos Zumbuzeiros Era um projeto antigo, nós queríamos estar trazendo a loja, sair do shopping, foi bacana Tivemos 10 anos no Boulevard 61, muito bacana Houve um crescimento, você sempre com a gente, acompanhando desde o início A gente é muito grato a você por tudo isso Reconhecimento também em cima disso O reconhecimento dos clientes, tá? Assim, foi um trabalho que a gente pode estar expondo mais produtos As pessoas vêm aqui, o conforto da loja Eu acho que tudo tem contribuído para o sucesso da loja Graças a Deus, a gente está, assim, bem atuante no mercado Com profissionalismo, comprometimento com o serviço Existe um pós-venda que você falou, que é uma dor de cabeça de ar Mas a gente tem feito aqui um trabalho muito sério, bem bacana Eu acho que, pô, esse evento hoje aqui, eu acho que está coroando tudo isso Como é que é feito esse processo? Como é que a Hunter Douglas, a Luxaflex, elege essa premiação? Essas empresas que são convidadas para essa premiação internacional? É um programa de incentivo da Hunter Douglas Participam dos países da América Latina E nesse ano foram 180 lojistas 150, desculpe, lojistas do Brasil Esse programa já ocorre há sete anos E graças a Deus, nós estivemos sempre presentes E, assim, é um desafio Porque a cada ano você tem uma meta E no ano seguinte, 10% de sua meta Em cima do seu crescimento do ano anterior Então, assim, todo ano que inicia, a gente pensa Vai dar? E vamos lá de novo E vamos lá Esse ano já tem março A gente já está pensando, pô, o ano que vem vai ser para onde? E os roteiros são maravilhosos É um incentivo, você está sempre buscando Está no topo Isso é legal, você não para nunca O núcleo do qual vocês fazem parte Que a Dilson participa de forma muito atuante também Está premiando alguns profissionais Vocês estão indo para a África do Sul Mas uma das coisas que eu achei muito interessante também É essa premiação do talento, jovem talento Que isso é uma coisa que eu gosto muito Eu sempre gosto muito de falar dos jovens talentos Das pessoas que estão chegando Eu acho que quem é consagrado A gente guarda no coração Valoriza, dá espaço sempre na mídia Mas eu gosto de falar de quem está começando Porque eu acho que isso é uma forma que a gente tem De abrir mercado Como é que você tem encarado isso dentro do mercado também? Essa questão de fidelizar os profissionais mais antigos E conseguir trazer os profissionais mais novos Principalmente os que estão iniciando E que estão construindo uma forma de trabalho Em cima de muita dedicação De muita responsabilidade Para a gente é uma honra conseguir Concretizar essas parcerias E aqui na loja Com esse novo endereço A gente conseguiu fazer isso de uma forma melhor Porque a gente consegue apresentar um produto De uma forma mais clara Para os profissionais que não tinham essa oportunidade De conhecer na outra loja do Boulevard E ao mesmo tempo a gente vai criando um vínculo Que tem tudo para ser reforçado cada vez mais Então assim, hoje é um dia muito importante para a gente A loja única esse ano faz 15 anos E aqui nós estamos há um ano Aqui nessa loja nova Mas a nossa, assim Como a conceito a ver Cada edição que a gente pega A gente tem essa sensação Nossa, ainda está melhor do que a passada Esse é o nosso objetivo A loja única quer ficar sempre melhor Tanto para os profissionais mais fidelizados Quanto para os novos profissionais Mas as portas estão abertas Nós estamos aqui para crescer juntos Música Música Obrigado.